Você acabou de instalar o Fedora e não sabe o que fazer? Tá perdido? Nesse vídeo eu vou te mostrar a pós-configuração do Fedora. Fedora 34 é o que eu tô usando nesse vídeo, mas se você tiver usando o Fedora 33 também serve. Pós-configuração do Fedora no vídeo de hoje. E você já tá inscrito no canal, porque só aqui você tem esse tipo de vídeo. Vídeos pra usuários iniciantes. Você é iniciante no Linux? Esse canal é pra você. E eu sou o Vander da Aventura, esse é o Dropstack, vamos pra mais um vídeo. Então eu tô aqui com o meu Fedora 34, de nome 40, e a gente vai começar a pós-configuração. Eu já tenho vídeos de pós-configuração aqui no canal, vou deixar uma playlist no final do vídeo. E no card aqui em cima, tá? Depois desse vídeo você vai e assiste, onde eu mostro as melhores extensões do Gnome 40 pro seu Fedora 34. Mas agora, a gente vai ver o básico que a gente pode fazer no Fedora 34 aqui. O que fazer depois de você instalar o Fedora 34, eu vou mostrar aqui pra vocês. Então pra isso, a gente vai fazer de uma forma diferente. Existe um aplicativo pro Fedora, que facilita muito a pós-configuração do Fedora. É um aplicativo, que na verdade é um conjunto de script, tá? Chamado Feed. E a gente vai instalar o Feed agora, aqui no Fedora 34. E você vai ver como esse aplicativo é mágico. Ele facilita muito a vida de quem usa o Fedora. Olha aqui, essa é a página do Feed, tá? E aqui nessa página aqui do GitHub, tem todo o processo de instalação do aplicativo Feed no Fedora. A instalação, na verdade, é muito simples. Você vai usar o terminal pra fazer essa instalação. Então já vou abrir aqui o terminal, copiar esse comando aqui. Os comandos ficarão num comentário fixado aqui no vídeo, tá? Então é só você ir no primeiro comentário do vídeo aqui. Eu vou deixar essa página aqui com os comandos da instalação. Pra você copiar e colar do jeito que eu tô fazendo aqui, ó. É só colar esse comando aqui no terminal. Consuldo, tá? Então ele vai me pedir a senha de root. Vou digitar a senha de root, que é a que eu criei na instalação. E ele vai começar a instalação do Feed pra mim. Na verdade, aqui ele tá instalando o repositório, tá? O repositório que ele precisa pra instalar o Feed, pra baixar e instalar o aplicativo Feed pra mim. Então ele tá baixando aqui. Lembrando que eu também tenho um vídeo aqui da instalação do Fedora. Então se você nunca instalou o Fedora, se você ainda nem tem o Fedora instalado, vou deixar também esse vídeo na descrição e na tela final aqui, que é bem bacana. Então você vê que se você usar o iniciante, você tem todos os vídeos aqui, passo a passo, pra você deixar sua distro Linux tirindo, pronta pra uso. Beleza? Ele já baixou os repositórios aqui. É um processo que pode demorar um pouquinho, tá? Ele me pede mais uma confirmação aqui, né? Dizendo que ele vai precisar baixar mais algumas coisas. É só eu digitar S nessa confirmação. Digito S e dou um Enter. É um processo que pode demorar um pouquinho mais, dependendo da sua internet, dependendo da configuração da sua máquina, tá? Agora o próximo passo, pessoal, é ativar o repositório do aplicativo Feed. Eu já instalei, né? Já configurei o repositório, já atualizei ele, mas agora eu tenho que ativar esse repositório. Pra isso, eu vou digitar esse comando aqui, ó. Sudo DNF, né? C-O-P-R-E-N-A-B-O e o repositório, né? O endereço do repositório. E dou um Enter. Ele vai perguntar se realmente eu quero ativar esse repositório. Agora eu vou digitar YDS, né? Repositório ativado com êxito. Se você não entender algum comando, pessoal, volta o vídeo, volta o vídeo, assiste de novo. E é só seguir o que eu tô fazendo aqui na tela. E agora, efetivamente, eu vou instalar o aplicativo Feed. Pra isso, eu vou digitar sudo DNF install feed. F-E-D-Y. E dou um Enter. Ele pode pedir de novo a minha senha de root, tá? No caso aqui não pediu, mas se ele pedir é só você digitar a senha de root e dar um Enter. E dou um Sim aqui pra ele começar a instalação, tá? Ele já baixou todos os aplicativos e dependências. Dou um Sim e ele vai começar a instalação efetivamente. Dá um Sim novamente, tá? Porque ele tá perguntando da chave de criptografia. Realmente, o DNF aqui do Fedora, ele é um pouco... Ele pede mais confirmações do que o APT, por exemplo, né? Mas isso é normal, é só você dando o Sim ou o Yes ali, né? E dá Enter. E agora ele começa a instalação. Pronto, aplicativo instalado. Agora, é só eu ir aqui em atividades, né? Clico em atividades. Venho nesse ícone aqui. E vejo lá nos aplicativos, ó. O aplicativo Feed instalado. Ou eu digito aqui na pesquisa, né? Feed. F-E-D-Y. Vou abrir ele. Olha aí, já tá aberto aqui pra mim. A primeira aba, pessoal, é de aplicativos. Você pode perceber que, assim, a maioria dos aplicativos que tem aqui, você não consegue instalar facilmente no Fedora, nem pela loja do Gnome. Então, por exemplo, o VirtualBox, se você procurar na loja do Gnome, você provavelmente não vai achar no Fedora. Mas aqui, no Feed, você tem. E agora, o processo é muito simples. Aí, eu vou instalar aqui um aplicativo pra você ter uma ideia. Vamos instalar aqui, por exemplo, o Vivaldi. Ó, você tem o Brave, você tem o Firefox, né? Edição de desenvolvedor, se você quer um Firefox de teste ali, né? Você tem um cliente do Azure, né? O Ndesk, pra acesso remoto. Quem usa muito Linux pra acesso remoto, sabe que o Ndesk é um ótimo aplicativo. Você tem diversos aplicativos. Você tem o Google Chrome. Mas vamos instalar aqui o Vivaldi, por exemplo. Tá? Então, é só eu chegar aqui no Vivaldi e clicar no botão azul, Install. O Vivaldi é um navegador que eu gosto muito de utilizar. Eu tenho aqui um vídeo completo mostrando todas as novidades do Vivaldi 4. E porque eu acho que ele deve ser o seu novo navegador. Dou um Install, né? Aperto Install, ele vai pedir a senha de administrador, a senha de root. E ele começa a instalação pra mim. Aqui, ele não vai me mostrar mais nada, tá? É só eu aguardar realmente até liberar aquele botão ali, onde tá escrito, né? Working, trabalhando. Então, deixa ele trabalhar aí. Quando aquele botão ficar vermelhinho, é porque o aplicativo foi instalado. Olha aí, o botão ficou vermelhinho. E ele já habilita a opção de remover, se eu quiser remover o aplicativo que eu acabei de instalar, né? Então, se você, por algum motivo, se arrependeu de instalar o aplicativo, você já pode remover por ali mesmo, né? Então, aqui o aplicativo já tá instalado. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Mas agora, vamos instalar mais coisas aqui, que eu acho interessante, pra você deixar o seu Fedora tinindo aqui, o seu Fedora prontinho pra trabalhar. Então, a gente, pessoal, a gente agora vai instalar algumas outras coisas, tá? Fazer algumas outras configurações aqui, usando o Feed, que eu acho importante pra você deixar o seu Fedora prontinho pra uso. Então, aqui em ferramentas de desenvolvimento, se você for usar o seu Fedora pra desenvolver, pra desenvolvimento, você tem aqui diversas IDEs, diversas linguagens aqui, que você já pode instalar por aqui mesmo. Você tem o Eclipse, se você tiver dúvida de como instalar o Eclipse no Fedora, você pode instalar por aqui mesmo. O Atom, Arduino, ferramenta de Arduino, o Android Studio, tudo por essa aba aqui do Feed. Então, se você realmente precisa de uma linguagem de programação aí, ou de uma IDE, essa aba aqui, você vai encontrar com certeza o que você precisa. Já na aba Drivers, eu tenho algumas coisas aqui que eu acho interessante a gente instalar. Como, por exemplo, olha, você tem aqui vários drivers de Wi-Fi, tá? Então, se você tem dúvida aí de como eu habilito o meu Wi-Fi, de como eu instalar os drivers do meu Wi-Fi, ó. Você já tem vários drivers aqui que você pode instalar, só você ver se o seu Wi-Fi, ele é compatível com esses drivers. Uma opção aqui que eu acho bem interessante você instalar é o suporte a Esfat, tá? O Esfat é um sistema de arquivos que ele é compatível com o Mac, com o Windows e com o Linux. Então, seu HD externo, seu pendrive formatado em Esfat, ele vai ficar compatível com os três sistemas operacionais. Então, eu acho bem legal você instalar esse suporte aqui no seu Fedora. É só você clicar em instalar aqui que ele vai instalar pra você. Então, isso aqui é bem legal se você usa um HD externo, um pendrive no seu Fedora. Você tem aqui os drivers da NVIDIA, né? Drivers de placa de vídeo, drivers Intel, né? Às vezes, seu computador com Intel tá travando muito aí no Fedora, pode ser porque o driver não tá instalado, né? E aqui, ó, em temas. Vamos instalar alguns temas aqui legais que eu acho bacana a gente instalar pro Fedora. Por exemplo, esse Arctame. Eu acho que é um dos temas mais bonitos pro Gnome, né? Um tema GTK muito legal pro Gnome, o Arctame. Vamos instalar ele aqui. Processo é o mesmo, é só clicar no botão azul. Pediu minha senha de root. Dei um Enter. E ele começa a instalar. Olha, tarefa completa, né? Abilitou o botãozinho vermelho. Já tá instalado. Um pacote de ícones que eu gosto bastante é o Papyrus. E ele já tá aqui também disponível pra instalar no Feed. Deixa ele instalar aqui. Pacote de temas e ícones instalados. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como a gente vai habilitar, ativar esses temas e esse ícone novo que a gente falou aqui, tá? Então, mas vamos continuar aqui conhecendo as abas aqui do Feed. A outra aba é a aba Tweaks. Tweaks são ajustes finos, tá, pessoal? Pequenas correções, pequenos ajustes. A gente pode fazer no Feed. Em vez de ficar digitando linhas de comando, a gente pode fazer através do Feed esses pequenos ajustes. Ó, então tem vários Tweaks aqui que a gente pode ajustar. Por exemplo, um dos Tweaks que ele pode fazer pra você é limpar aí, que são esses arquivos temporários, né? Lixo, né? Lixo do seu Fedora. Então, ele já tem um pequeno script aqui que faz essa limpeza de histórico, de limpeza de navegador, né? Então, ele pode fazer essa limpeza pra você. Ele pode também habilitar pra você configurar o seu Groob, né? Então, toda vez que você mexe aí em alguma coisa na inicialização do sistema operacional, né? Do boot do Linux, você pode já, pelo Feed, abrir esse painel de configuração do Groob. Uma das coisas que mais incomoda alguns usuários no Fedora é o CE Linux, que é uma espécie de camada de segurança do Fedora, né? Uma camada a mais que o Fedora tem de segurança, que muitas vezes, pra usuários domésticos, né? Acaba impedindo que você faça algumas configurações bem simples, você usa alguns aplicativos, né? Então, muitas vezes, você pode desabilitar o CE Linux. E aqui, você consegue desabilitar o CE Linux, né? Deixar ele mais permissivo através do Feed, de uma forma muito simples. E outras coisas também, né? Você pode ajustar aqui o Touchpad muito facilmente através do Feed. Você pode... Essa última opção aqui, ó. Então, ele faz alguns ajustes em notebooks Lenovo, que corrigem alguns erros do Fedora com esses notebooks. Então, se você tem um notebook Lenovo, assim como eu tenho, é importante você fazer essa configuração aqui do Feed, tá? Que ele vai deixar o seu Lenovo rodando redondo com o Fedora. Mas vamos aqui na última opção aqui, que é o Utilitarios. No Utilitarios, o que eu acho legal a gente instalar aqui? As fontes da Microsoft, tá? As fontes da Microsoft, se você utiliza aí muito editor de texto, muito pacote Office, né? Principalmente quando você manda esses arquivos pra usuários Windows, tá? Ou mesmo pra navegação na internet, é legal a gente instalar as fontes da Microsoft. Porque elas vão deixar o site de internet mais parecido com o layout de uma máquina Windows, né? Então, as fontes ficam melhor apresentadas você instalando as fontes da Microsoft. Então, você pode instalar elas por aqui também. Então, o processo é o mesmo, clicar no botão azul e digitar a sua senha de root. Olha aí, instalou, já publicou o botão vermelho ali pra mim e já tá instalado. Outro pacote que eu acho interessante é os codecs multimídia, né? Pra você ver todo tipo de filme aí, todo tipo de vídeo, você tem que instalar os codecs multimídia, além do VLC, claro, né? Se você quiser assistir todo tipo de vídeo no seu Fedora. Então, você instala aqui os codecs multimídia através do feed também. Assim como você também pode instalar aí, são assistir DVD encriptado, né? Então, se você tem muito DVD aí, né? DVDs de filmes pra assistir no seu computador, você pode instalar essa opção também. Hoje não é muito comum, né? Que tá tudo mesmo no pendrive, é muito raro alguém ter um DVD, né? Uma mídia de DVD no computador hoje em dia. Mas, tá em essa opção aí, se você ainda usa esse tipo de mídia, né? Uma outra coisa bacana de você instalar é esse aqui, ó, Formats Archive, que ele vai instalar aqui, por exemplo, um suporte pro Fedora ao RAR, ao arquivo Waze, que são formatos comuns aí de compactação de arquivo que você acha na internet. Então, se você usa muito o RAR no Windows, né? Se você usa muito o arquivo compactado em RAR, você tem que instalar esse Archive Formats aqui, né? Instala ele que o seu Fedora vai estar compatível com RAR, por exemplo. E se você precisa do Java da Oracle, né? Muito fácil você instalar aqui também no Fedora. Você tem a opção do Oracle aqui também pra instalação. o Fedora te dá várias opções aqui de instalação, né? Agora, tudo instalado. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, por exemplo, que o Vivaldi, né? Que a gente instalou lá, põe o Confid, ó. Ele já tá aqui instalado e funcionando, né? O Vivaldi, esse excelente navegador aí, open source pro seu Linux. Funcionando perfeitamente, né? Se você quer conhecer mais o Vivaldi e não conhece, vou deixar um vídeo aqui pra você conhecer nos cards. Agora, pessoal, eu vou mostrar pra vocês como a gente habilita aqueles ícones, né? E aquele tema Archive que a gente instalou através do Feed. Pra isso, a gente vai ter que ir lá na loja de aplicativos do Gnome, né? Então, na loja do Gnome, vamos clicar aqui, ó, já tá na Doc. E ele vai abrir aqui pra mim. Eu vou habilitar esse repositório de programas de terceiros do Abinitário aqui. Pronto, tá habilitado. E agora eu vou digitar aqui a palavra tweak. Vai demorar um pouquinho pra encontrar aqui. Eu posso digitar tweak ou ajustes, tá? Ele também vai encontrar pra mim. Olha aí. Essa opção aqui, ajustes do Gnome, ó. Clico nela e aí vou instalar. Vai pedir de novo a senha de root. Digito a senha, tá instalando pra mim. O Gnome tweaks aqui, eu já falei bastante dele no outro vídeo, tá? Que eu mostro as extensões do Gnome. Eu não vou me aprofundar aqui. É só eu mostrar aqui essa opção, ó. Aparência. Que é aqui onde eu vou alterar os ícones, né? Os ícones e a aparência do Gnome que a gente instalou lá através do feed. Então, pra mim mudar os ícones. Pra mim mudar a aparência aqui, ó. Eu já tenho aqui, ó. Arc. O tema Arc, né? Que eu instalei lá. Olha como ele muda a aparência aqui do Gnome. Eu gosto bastante desse tema GTK. No Arc, eu acho ele bem legal. E aqui, ó. Em ícones, eu mudo os ícones, né? Então, eu falei o ícone Papyrus. Beleza. Já tá ativado aqui pra mim esse tema de ícones. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha aí, ó. Olha como já deu uma mudada nos ícones aqui do aplicativo. Vou abrir aqui o navegador de arquivos. Olha aí como vai ficar as pastas, olha. Então, já alterou bastante, né? A aparência, né? Já alterou bastante a aparência do Fedora. E é isso, pessoal. Você viu lá que tem bastante temas de ícones, né? Bastante temas de GTK pra você instalar no feed também. Você não fica privado a só esses temas que eu baixei aqui. Você tem outras opções lá também no feed. Então, é isso, pessoal. O feed, eu considero a forma mais rápida e mais simples de você fazer uma pós-configuração, né? Uma configuração pós-instalação no seu Fedora. Então, é um aplicativo aí indispensável de você ter instalado aí. Facilita muito a vida de quem usa o Fedora. Principalmente do usuário iniciante, né? Porque, na verdade, tudo que eu faço pelo feed, eu consigo fazer lá por linhas de comando, né? Mas dificulta um pouco mais o processo. Então, pra que dificultar se eu posso facilitar? Então, o feed tá aí pra facilitar a vida do usuário Fedora. Gostou dessa dica? Feed, pós-instalação do Fedora, você viu nesse vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deu muito trabalho pra fazer. Então, já dá aquele like, tá? Dá o like que ajuda bastante esse vídeo a chegar a mais gente. A mais gente que não conhece o feed conhecer esse aplicativo sensacional pro seu Fedora. E já se inscreve no canal, é claro, né? Por que não? É de graça. É só se inscrever. E clica no botão vermelho aí em inscrever-se. Pra você não perder nenhum vídeo do canal. Tem diversos vídeos te ajudando a fazer pós-configuração, instalação de Linux. Dicas pra usuários iniciantes. Como eu já falei no começo, esse é o canal pro usuário iniciante Linux. Se você iniciou agora no Linux, o DropStack é o seu canal. Então, já se inscreve no canal. Obrigado por assistir mais esse vídeo. E até a próxima.